E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Anime Leste no canal Sim gente, aconteceu a atualização 3 Atualização, é, atualização que finalmente aconteceu a atualização Com a novas, é, com novas missão Star Mansão, né? Uma missão de história, de história, né? Já vamos clicar aqui, vamos falar tudo sobre essa atualização Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal Porque veio muita novidade E essa atualização aconteceu muita, aconteceu agora, né? De madrugada, de madrugada E eu vou estar falando tudo sobre essa atualização a partir de agora Então, nova missão, infinito Nova missão, story E nova missão, claro E nova, é mansão, né? Então, é, deixa já Eu clicar aqui, já ver qual é essa missão aqui Aqui, ó Star Mansão, que no caso é a mansão Então você pode fazer essa missão completa Com certeza, deixa eu ver aqui Em TPS Nem Quest, né? Quest story Não tem nada Permanente Ah, permanente ainda ficou Vamos aqui, rapidão Clicar em TPS Vamos aqui no Sumo E vamos ver qual é o personagem novo Ishimari Já veio um personagem mítico novo Já veio um personagem Eita Esse mítico aqui Dois mítico Então já vi dois mítico A gente, deixa eu ver A gente tem exatamente E no caso necessariamente Pegar esses dois mítico aqui Rapidão É claro, com certeza Então vamos lá Nova unidade secreta Que pode ser obtida Na nova story Que no caso Você tem que fazer a nova story E aí pegar o novo personagem secreto Duas novas unidades de portal Level 5 Mais É, level 5 Mais E Novo Nova técnica Que no caso Nova passiva Chance de 0,03% Com falha de dano Ó Dano 100% SPA 12.5 Mais Faixa 35 É É 35% 12.5% Dinheiro 65% Limite de colocação Mais um Dano Doct 5 É 5 vezes mais Chance crítica É 35 E dano crítico Mais 150 Então Isso quer dizer o que gente Veio dois personagens míticos Que já vou estar pegando E claro Eu vou fazer o showcase Desses dois novos personagens Aí pra vocês Então Ó Gente É o seguinte Veio três novos códigos Que eu vou estar trazendo Esses três novos códigos Pra vocês E Código que vai te ajudar demais Né Então Essa atualização Se vocês gostaram Comenta aí nos comentários Se vocês gostaram mesmo Comenta aí nos comentários Que Eu vou estar É Também Vou comentar Sim Achei uma atualização Meio Meio lá Meio car Né Porque teve um novo story mode Novo infinite mode Mais Essa Eita Meu Deus Essa atualização Não veio daquele jeito Que eu queria Então vamos clicar em codes Vamos clicar em código Essa atualização Não veio tão grande Porque o pd3 Você vai ganhar Mil esmeraldas 10 heroes E claro Tinha nove itens Reset Então Mil esmeraldas E simplesmente 10 heroes 10 heroes Aí Coloca o código aí UPDATE3 UPDATE3 Esse código vai te ajudar Demais Demais mesmo Se eu ganhar mil esmeraldas E 10 heroes Já vamos aqui rapidão Nessa nova techniques Né Vamos falar de techniques Rapidão Que depois a gente vem no sumo Vamos logo no sumo Na techniques Techniques Que no caso é passivas Que no caso é charts Que vocês conseguem Com esse código aqui O pd3 Muito simples Agora eu estou com 48 heroes Vamos clicar aqui Noni Opa Opa Bugou Index Ó Ó Ó 0,03 Glitcher Ó Tá vendo Essa nova aqui Então Disseram que era 2 Mas é 1 2 É Um personagem só Com 0,03% Então Glitcher Em meu inglês É sensacional Vamos clicar aqui Vamos clicar em TPS Vamos clicar em sumo Pronto Vamos colocar os outros códigos Daqui a pouquinho Só pegar aqui Tomara que seja o pitch de dano Sempre que eu digo pra vocês Tomara que seja antes do pitch de dano Né Que aí eu consigo pegar Esse novo personagem aí Que é um personagem Mythical Dois personagens De 0,5% É Então São dois novos personagens E um novo personagem Num Mundo Story Então você tem um novo personagem secreto Já peguei um lendário que eu não tinha Eu acho Vamos ver lá É Eu vou falar tudo sobre essa atualização E claro Consequentemente Vou trazer muitos vídeos E showcase Né 171 de 250 Vamos lá Marcos Drummond Deixa eu ver aqui Vamos lá Eu posso estar usando Um método Que eu gosto demais Que é esse método daqui Ó Pera aí Deixa eu só tentar aqui Última tentativa Ó Eu posso estar pronto Agora eu vou fazer aqui Pronto Eu vou entrar de novo Pronto Ó Ó De novo Pronto E aqui Mais uma vez Pronto Aqui sim Vamos ver se a gente consegue agora Ver se a gente consegue pegar esse Esse método assim Desse jeito aí Eu falo Eu chamo bug né gente Eu chamo de bug Mas é não É pra você pegar mais rápido Os personagens Tipo Aqui tem itens Unidades Ó Tá vendo que eu não consegui pegar ainda O personagem É 55 de 100 É É a galerinha Ainda não consegui pegar os personagens Tá Giro Tá Giro O personagem Mítico Que veio 0,5% Tá vendo Não consegui pegar ainda Então lá vamos nós de novo É Lá vamos nós de novo Quer ver Ó Não consegui pegar Pronto Vamos lá Mais uma vez Ok 221 250 Ok Pronto Vamos voltar Pronto De novo 231 Pronto E agora ó Opa Que isso Que bugado Ó Será que vem no pitch Será que não vem Vamos lá Marcos Drummond Ó Lendário É O Tanjiro Eita Vamos lá E lá vamos nós Itens de novo Unidades Por que os personagens não estão passando Gente Será que está excluindo Deixa eu ver Deixa eu ver 7x 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 Autocell Tá bugado Os personagens não estão vindo Será que os personagens não estão vindo Galerinha Comenta aí nos comentários Pera aí É O Anik Pauau Não estou vendo nem um personagem de vindo novo Aqui Nem lendário Nem nada Meu Deus Vamos tentar então 12.057% Vamos clicar aqui Vamos ver Marcos Drummond Deixa eu ver aqui O que a galerinha comenta Nem missão do novo história Veio Ei Whatsapp Como pegar o volume Jotaro Vamos pegar aqui Esse Jotaro Vamos clicar aqui E aí Vamos lá Itio Ó O Top Shop É Top Tchopa Vamos aqui Vamos ver O que está acontecendo Gente Vamos aqui Rapidão Eita Meu Deus Será que não vai aparecer Pronto Itens Unidades 55 e 100 Por que não está aparecendo Gente Aqui Apareceu É Pronto Aí já vou clicar aqui Ah Não está indo Só o lendário Ainda bem Então Pronto É um personagem Muito incrível Hybrid Deixa eu ver aqui Só tenho 9 minutos Para conseguir o outro personagem Já vamos colocar o outro código Aqui é o Sermet Calpite Vamos ver se a gente consegue Pegar já o personagem aqui Esses personagens novos Ó Ó O Vegeta lendário Já conseguiu o Vegeta lendário Vamos ver se a gente consegue É O Gon Beijinho Esse beijinho eu nunca vi Comentem nos comentários Gente Se vocês gostaram da atualização aí Vamos ver se a gente consegue Pegar este novo personagem aqui Rapidão Rapidão É Ele é muito bom Ok Sim Vamos lá Opa Consegui gente Já consegui pegar o Mythical 90 de 100 Já consegui o personagem Mythical Também Vou estar trazendo showquiz Nos próximos vídeos E claro Consequentemente Vai ajudar Ó 55 de 100 Não sai gente Olha o tanto gente Aqui mochila bugada galerinha Vamos ver Era bom Era pra ter Como você tá usando Cadê Ó Ó O Burned Arrow Esse é outro personagem novo Lendário Smoldman Ó Mythical É Lucky Pronto Agora vamos lá Trazer os outros códigos O pd3 Vamos trazer mais outro código Mais outro código aí pra vocês Coloca Glitcher Você vai ganhar 5 erros E Deixa eu ver se vai ganhar outro item Não É outro erros Então Glitcher 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 Esse código é sobre erros Sobre passivas Então Usou esse código E agora vamos usar mais um código aí pra vocês Mais outro código pra vocês Coloca aí Blast 100k likes code Blast 100k likes code É gente Esse aí são os 3 novos códigos Que estão funcionando perfeitamente Technics Non Mas aqui tá bugado Né Não era que eu clicar É Esse aqui Tá vendo Ó Os Oldman Rerros Scope Elemental Master Elemental Master Elemental Master Elemental Cadê Cadê Ó 2% Mais 5% De dano Duração É Esse personagem aqui Vamos ver se é bom Né Vamos ver aqui Vamos colocar aqui O outro Opa Então é isso gente Vou fazer um showcase Desse dois novo personagem Os Bleeds Eu não vi desse dois novo personagem Os Bleeds Eu já vi Deixa eu ver aqui Que ela tá vendo que tá meio bugado Nem aparece os personagens de lado Tá meio bugado gente Mas deixa o like Compartilha Escreve no canal Ative o sininho E valeu E liksom E aí 4 1 2 E aí Reg vere aqui